Farmácia, radiologia, musicoterapia. Estamos numa universidade em São Paulo que tem diversos cursos na área de saúde. E o mais legal, são conhecimentos que saem da sala de aula e vão para o campus, onde alunos e professores atendem a comunidade. E não é uma comunidade apenas desse entorno. Na verdade, vem pacientes, vem pessoas da periferia de São Paulo, do centro de São Paulo e desta região. Então é, na verdade, uma população heterogênea, mas muito importante. O que nos dá uma amostra interessante de onde nós estamos atuando. Então, para eles é importante esse evento e para os alunos também. Este espaço é dedicado aos animais. O simpático minicole parece feliz, brinca de bola, enquanto os amiguinhos de quatro patas são examinados. Para os alunos do curso, uma ótima oportunidade de colocar a teoria em prática. Com certeza, porque dá experiência para a gente, né? Com certeza. Uma experiência. A gente fala com o proprietário, é demais. Você se sente clinicando, é demais. É a décima quarta ação da saúde, né? E a veterinária tem participado nos últimos quatro anos com vacinação. Então é bacana também para a comunidade carente, para a gente prestar esse serviço para a sociedade, né? Impressionante a motivação que eles têm depois desse tipo de atividade. Realmente é muito impressionante. Eles ficam muito motivados a fazerem outros tipos de atividades, outras atividades de extensão. Eles pedem por isso. É muito importante. E eu que sou, assim, uma cachorreira assumida, minha irmã que está ali com outro cachorro, a gente sempre teve animais. Eu acho esse tipo de iniciativa maravilhoso. Eu gostaria que mais lugares tivessem esse tipo de trabalho. A veterinária é só um exemplo de atendimento na ação. Neste outro espaço, a ordem é cantar. Sim, cantar e tocar. A terapia, através da música, atrai cada vez mais a dela. A música é a perfeita mistura de ritmo, harmonia e melodia. Ela está presente hoje no aspecto cultural, social e até no tratamento de doenças. Nesta ação, aqui, são oferecidas várias atividades e a musicoterapia é uma delas. Ela é recebida pelo nosso cérebro. Quando o nosso cérebro comanda tudo, a música, tendo essa possibilidade de estimular de uma maneira muito particular o cérebro, ela acaba atingindo as necessidades que uma pessoa tem, independente de que necessidade seja essa. Pode ser física, pode ser psíquica, pode ser emocional. O legal é que essa universidade, em todos os cursos da área da saúde, tem um atendimento especializado, de segunda a sábado, no horário do curso, no horário das aulas. E o melhor é que esse atendimento é gratuito. O melhor é que esse atendimento é gratuito. O melhor é que esse atendimento é gratuito.